Vamos falar agora sobre maquiagem para viagem? E para isso eu convidei a minha cunhada, Isabela Costa e ela vai falar da maquiagem dela e eu da minha maquiagem porque tem diferenças. A Isabela, ela tem dermatite, então ela usa produtos mais específicos para a pele dela. Então vamos começar aqui com a base, tá? Eu não levo base para viagem porque é mais coisa para levar. Então o que eu costumo levar é protetor solar com cor porque eu já tenho que usar, que eu vou passar o dia inteiro andando na rua e isso também serve para a praia. E protege dos raios solares e ao mesmo tempo fica uma cobertura ali no rosto. E você usa o que, Isabela? Tem o dermatite na pele que de vez em quando, sei lá, me estressei, fiquei muito ansiosa. Aparecem umas bolinhas no meu rosto, ela fica inchada, fica vermelha, fica arrena. Então eu não posso passar qualquer produto na minha pele ou maquiagem dos outros porque pode acabar ativando essa alergia que eu tenho. Então o médico pediu para eu usar produtos que sejam hipoalergênicos. No caso das pessoas que têm alergia, tem que ser isso. Até melhor que seja antialérgico, mas o hipoalergênico já até resolve, dependendo da gravidade da sua alergia. É um dinheiro que você vai investir, mas os produtos também são muito bons e eles duram muito tempo. Então assim, não vai ser a cada três meses que você vai deixar um rim na loja. Não é isso. Então tem que pensar que é um investimento. Tipo, eu não posso usar qualquer maquiagem que eu comprar na China, sei lá. Então tem que ser coisas específicas. Esse aqui eu uso um primer, né, da MAC. Então eu passo... MAC, MAC, não sei. Não. Não sei, eu não sou rica, não sei falar o nome. Então eu passo antes de fixar a maquiagem porque a minha pele é muito oleosa. Então sai mais facilmente. É tudo que eu coloco. Então eu boto esse primer, passo um protetor solar, que aí tanto faz, o médico liberou qualquer um. E aí eu passo essa base da MAC também, que tem um fixador. E ela é boa pra peles que são oleosas, porque ela dá uma fixada, mas não fica aquele brilho na cara depois que ela seca. Então ela realmente fica... Aí você sempre passa antes disso aí, né? Sim, sim. Mas se pôr o primer, você usa... Aí eu uso só o protetor. Eu não passo nem maquiagem. Aí essa base, ela serve também como corretivo. Então eu não preciso comprar um corretivo pra isso. Quando eu não quero passar a base, tipo assim, no dia a dia, eu vou indo na padaria e não quero sair com uma cara de pano, eu passo só o corretivo e o blush saio e me volto pra casa. É, eu uso muito corretivo. Porque eu tenho bastante olheiras, então assim, o corretivo tá sempre comigo. E o que eu uso é esse aqui da MAC. Ele é bem pequenininho, então tipo, é compacto, né? Você bota necessário e tal pra levar pra viagem. Eu uso no dia a dia, mas também gosto de levar ele pra viagem. Ele tem uma cobertura boa também. A outra coisa, gente, é o rímel. Eu gosto desse rímel incolor, que é da Avon. Porque quando eu tô viajando, eu não tenho saco pra ficar tirando maquiagem. E aí você sai o dia inteiro e passa aquele rímel preto ali. Aí fica tudo preto, aí no dia a dia você tá com a cara preta. Então eu prefiro levar o incolor. E ele também serve pra praia. Se eu quiser dar uma stickazinha bonitinha, vai pra praia não tem problema. Porque se eu entrar na água do mar, ele não... Mesmo que escorra, né? É transparente. O rímel eu uso esse da MAC. É um normalzinho. Ele tem o efeito de alongar e o efeito de... Eu não entendo muito essas coisas. Eu só comprei pra minha filha um que fixe. E que eu não fique cara de banda se eu chorasse. Ah, então ele fixa bem. Fixa. Até pra você tirar, ele é chatinho. Mas eu prefiro, assim... Tem gente que prefere que não seja pra botar. Eu prefiro que seja assim. Então na hora de dormir no demaculado, você não fica lá três horas pra conseguir tirar tudo. Eu não entendo. Mas, é... E isso eu tenho paciência. Porque aí ele fica bem assim, ó. Parece a André Queen sem precisar. Batonzinhos. Eu levo sempre uma opção clarinha e um vermelho. Porque o clarinho eu posso usar durante o dia. Se eu for pra um lugar mais chique, eu acho que o vermelho dá esse glamour, sabe? No rosto. Sempre leva assim. Uma opção clarinha e uma opção escurinha, né? Que pode ser um vermelho ou sei lá, um desse aqui que eu tô usando. E pra mim já basta pra viagem. É, então. Eu sempre levo um cicaplast lábios. Eu já tinha falado disso no outro vídeo que a gente gravou ontem. Então pra proteger e pra ele poder ficar certinho. Até porque se você passa um batom matte com a boca toda arrebentada, fica ridículo. Então você dorme com protetor rabial já e tal. Eu gosto de batom mais forte, né? Então esse aqui, por exemplo, é Lip Matte. Que é uma edição que a Shakira fez com a marca. Que é o que eu mais gosto e que eu mais uso. Mas você usa durante o dia, durante a noite? Eu gosto de... Chegar, chegando. Mas eu boto opções rosinhas, assim, igual que ela tá. Mas uma coisa que eu sempre fico de olho é a validade. Uns 4 meicídios. Então agora eu escrevo com uma caneta permanente de CD a validade pra eu ficar de olho. Levo blush, né? Que dá uma corzinha. Sempre uso blush. Até na praia. Enfim, você então, né? Toda a roda já. É, de fundo também. A sua voz, né? Aí eu levo esse pequenininho assim e o aplicador. É o único pincel que eu levo na viagem. Eu não levo outro pincel pra nada. Porque eu não... Enfim, não uso outras coisas. Seu blush, por exemplo, é um blush. Meu blush, na verdade, não é um blush. É um bronzer. E esse aqui é da quem disse Berenice. Ele era até um tom meio bronzer mesmo. Se ele era pequenininho. Se você preferir levar coisas menores do que é. Mas assim, às vezes você economiza em umas coisas e leva outras. Tudo depende do volume que você tá fazendo ali na sua mala. E eu tenho isso aqui e você pode passar um primer e como primer e depois como um fixador, né? Tipo água termal que você passa depois da maquiagem. Então ele fixa a maquiagem, ele hidrata e acalma. Ele tem um cheirinho, ó. Deixou? Deixou? Faça a maquiagem e inspira isso aqui que eu não terminei. Minha região T é muito oleosa, né? Isso é chato também. Tem esses lencinhos da Rika que, tipo, é pequenininho. Aprendi com ela, né? Você deixa na sua bolsa e aí você vai passando assim e tira mesmo, cara. Sério? E não sai a maquiagem. O meu medo era sair. Mas tem um manualzinho que você tem que ler. É que não é pra você ficar batendo assim também, não. É suave, que é só o meu medo. E quando você acaba de limpar, o papel vira tipo um negócio de água. Achei esse óleo que sai. É mergulha no óleo. É, exatamente. Então funciona mesmo. É um meio de 12 horas. Demaquilante, enfim, já que a gente... Mesmo que você passe um blushzinho, gente, você tem que tirar. Você tem que usar o demaquilante. Só que uma vez eu levei um demaquilante líquido, ele abriu, eu não sei como, molhou na malha inteira. Tipo, foi metade do demaquilante. Eu falei, cara, não levo mais. E aí eu achei esse da marca aqui, que são espaninhos, rincinhos. E tira mesmo a maquiagem. É bem legal. Tudo bem que ele vem aqui, que é um trambolinho, né? Meio grande. Eu acho que eles poderiam fazer uns minis próprios pra viagem. Mas mesmo assim, não é tão pesado. É, o que eu faço, eu viajo muito trabalho. Então eu tenho uma opção da Via Derma que ele é demaquilante, acalmante e controle de oleosidade. Tudo em um liquidinho só. É um potinho bem pequenininho. Então eu vou já com ele lacrado e eu abro na viagem pra realmente isso não acontecer. E como às vezes eu fico, a maioria dos casos eu fico muito tempo, praticamente eu uso tudo. Então, não acontece esses acidentes. Então tem essas opções. Esse lenço eu gostei bastante, mas se você achar que é muito volume, enfim. Se for ficar 30 dias lá, ele vem com 30, se eu não me engano. Você vai usar, né? Se for usar todo dia, você vai usar ele todo. Conforme vai acabando os lencinhos, ele vai diminuindo esse volume. Mas é uma boa opção pra demaquilante. E por último, tem uma necessaire linda, maravilhosa. Cheguei, que combine com você, que custou 12 reais no centro da cidade. Saara, I love you. A gente tem um post sobre o Saara, inclusive, lá no Vó, com todas as lojas. Várias dicas. Tá, gente? E lá você encontra várias coisas, mas a gente tá fugindo totalmente assim. Não leve muita coisa, gente. Você não precisa disso tudo, entendeu? Leve o básico que você realmente vai usar. Você não precisa encher a sua mala com um monte de coisa. E dá pra usar várias coisas assim. Você sabia que você pode pegar um pouquinho do seu batom rosinho e dar leves tapinhas na bochecha e usar como blush, por exemplo? Tem várias dicas na internet aí que você pode pegar. Enfim, as dicas da Isabela aqui com uma pele que tem um pouco mais de cuidado. E se você... E agora a gente vai terminar maquiando a cunhada pra ela ficar bem bonita, tá bom? Isso aqui espira, né? Vamos ver agora aqui. Não, tá bom. Deixa ela ficar bem bonita. Não, não, não. Menina, deixa eu fazer um palacinho aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar. Isso ajuda muito a gente. E comenta aqui se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão de assunto. Ou só quer falar com a gente, não deixe de comentar. Siga a gente aqui no nosso canal. Esteja por dentro que tem muita dica legal pra você, mulher que viaja. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Então nós vamos falar sobre maquiagem para viagem. Eu acho que vai começar a jeito que eu comecei. Eu sempre levo ciclapai. Cibulopos, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não é... Isso não é... Isso não é... Tchau. Uau!